E com o inverno chegando, gente, nada melhor do que uma sopa. Hoje eu vou fazer pra você uma sopa de batata com queijo parmesão e bacon que é de deixar qualquer um muito, muito quentinho nesse nosso inverno. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que vocês estão aqui de volta ao Wi-Fi na Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje, hoje nós vamos começar uma série maravilhosa. Friozinho tá chegando e quando o frio chega, o que a gente vai fazer? A gente busca o que? Dá aquela esquentadinha. Então hoje eu vou começar uma série pra vocês de caldos, sopas e cremes deliciosos. Vão poder esquentar vocês. E ó, já aproveita que eu já fiz o caldo verde também. Eu vou colocar aqui ó, aonde? Nessa playlist aqui ó, playlist de sopas pro inverno, tá legal? Então se liga aí que hoje vai ser delicioso uma sopa cremosa de batata com bacon e queijo parmesão. Olha gente, é muito gostosa. Pra não esquecer, vai lá embaixo, desce aqui no vermelhinho, se inscreve no canal. Basta ter um e-mail do Gmail, você vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho, porque são as notificações. E cada vez que eu fizer um prato delicioso, um prato maravilhoso, pra você que tá aí me assistindo, o YouTube vai mandar uma notificação dizendo assim, corre lá que tem vídeo do Wi-Fi na cozinha pra você. Tá legal? Bom, então vamos ver o que a gente precisa pra fazer o prato de hoje. Vocês já estão olhando aí e estão vendo que só tem coisa boa aqui, né? O que eu vou precisar pra fazer a nossa sopa cremosa hoje de batata? Eu vou precisar de bacon, queijo parmesão cortado em pedaços, Purê de batata, que eu já cozinhei a batata, já espremi, já deixei ela em forma de purê aqui pra vocês, tá? Como você faz normal aí na sua casa. Bota na água, 30 minutos. Tirei, vê se tá molinha, tá molinha. Tirei a casca e amassei. Você pode amassar com garfo mesmo, tá? Não tem problema. Leite, creme de leite fresco, Manteiga, Queijo parmesão ralado, Se você achar ele ralado grosso assim, melhor, fica melhor pra você. Cebolinha, Sal, Alho, Pimenta do Reino. Só isso aqui, gente. Olha que beleza. E eu vou deixar pra você aqui embaixo, ó. Você desce, lá vão estar todos esses ingredientes E quais são as quantidades necessárias pra fazer esse creme. Tá legal? Então, vamos começar a trabalhar, porque é muita delícia junta hoje. Junta não, junto. Vamos começar então o que? Fazendo o que? Vamos começar fritando o nosso bacon. Eu quero deixar o bacon bem fritinho. Então, eu vou colocar o bacon aqui na panela. Vamos deixar fritar. E já vou acrescentar também a manteiga. Você pode acrescentar tudo junto, Porque já vai começando a fazer a gordura, tá? Então, vamos dar aquela fritadinha. Vamos deixar o nosso bacon ficar bem, bem saboroso. Bem tostadinho. Tá legal? Minha gente, já fritei, ó. Como é que ficou o nosso baconzinho aqui, tá? Tirei um pouco da gordura, porque tinha bastante gordura aqui. Ali gera bastante gordura na época do bacon. E vou tirar alguns aqui, Pra gente fazer um enfeitezinho Na hora que terminar a nossa sopa, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar aqui dentro. O... 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 Oh, meu Deus! O alho, tá bom? Eu não coloquei o alho antes, Porque senão até ficar pronto o bacon, Vai tostar o alho e o alho vai amargar. Se você quiser colocar uma cebola também aqui, Pode colocar aqui nessa hora, tá? E deixa dar uma refugadinha no alho, Pra gente continuar o nosso prato. Nosso alho já deu aquela... Começou dar aquela chegadinha, tá? Não vou deixar também ele tostar muito, Senão vai amargar. Eu vou começar a colocar aqui a nossa batata aqui, Nosso purê de batata, tá? Vou colocar uma quantidade, primeiro, E já vou dar uma mexida. Poder dar uma misturada boa, já dá. Tudo bem misturado aqui. Se você quisesse um purêzinho aqui, ó, Já tava até pronto, hein? Só aqui já dá... Sabor maravilhoso esse bacon e ovo. E a batata, tá? Vamos colocar o nosso creme de leite aqui agora. Vamos misturar. Cuidado pra não sair voando... Batata pra todo lado aqui, hein? O creme de leite já tá incorporado. Agora é a hora da gente colocar o leite. E aí o leite você vai colocar da seguinte forma. Até você achar que tá na consistência que você quer, tá? Aqui tem um pouco só, mas eu vou colocar mais leite que isso aqui. Pra deixar... Ou você pode deixar ela mais grossa, Ou você pode deixar ela mais... Mais líquida, né? Aí fica a seu gosto, tá? A espessura da sua sopa, tá bom? Eu coloquei mais ou menos aqui, ó, uns 700 ml de água. Olha como... Ou de água, de leite, tá? Ele ficou nessa consistência aqui, ó. Que é a consistência que eu quero. Se você achar que você colocou muito leite, Pega um pouquinho de amido de milho, Coloca um pouquinho de amido de milho que dá aquela engrossada, tá? Eu vou deixar a minha desse jeito porque eu quero... Eu quero sopa, eu não quero creme. Então aqui... Agora é a hora da gente fazer o quê? Colocar um pouquinho de pimenta do reino. E a gente corrigir o nosso tempero, tá? Então eu vou colocar um pouco de tempero de pimenta do reino. E vou colocar também um pouco de sal. Mas sal eu não vou colocar muito não. Por quê? Porque a gente ainda vai colocar na hora de servir. Eu vou colocar o parmesão aqui dentro. Então pode ser que fique muito salgado. Então dá uma controladinha no sal. Pra não dar... Um excesso de... De sal na sua sopa, tá? A sopinha ficou pronta. Coloquei aqui no meu potinho pra servir. Vou pegar aqui... Uns queijinhos parmesões aqui que eu já tinha cortado. Vou colocar aqui dentro com a sopa quente. Que aí vai ficar aquela coisa ruim, né gente? Vai dar aquela derretida. Vai ficar muito ruim e muito horrível. E aí eu vou pegar aqui... Esse... Outro aparelho que eu vou usar agora. Vou pegar um pouquinho desse parmesão ralado. Vou colocar aqui em cima assim, ó. Dá aquela... Jogadinha aqui em cima. E vou fazer uma coisa muito ruim agora, gente. Se você quiser, na sua casa, você pode levar um pouquinho ao forno agora pra dar uma gratinada no seu queijo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma... Usada aqui no... No meu maçarico, tá? Vou derreter o queijo aqui no maçarico. Bem gratinadinha, tá? Vou tirar aqui, ó. Pra você ver. Olha que legal que ficou gratinado. Eu vou colocar aqui um pouquinho de... Salsinha. Pra dar aquela corzinha bonitinha na... A nossa sopa. E vou colocar também... Sabe aquele bacon que a gente guardou? Vamos colocar o bacon aqui, ó. Pra decorar o nosso prato. Pois é, minha gente. A sopa ficou pronta. Você viu como foi rapidinho. Olha só a cara dela. Que delícia que ela fica. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem de jeito. Olha que isso. Olha isso que delícia que fica o bacon. Vamos dar aquela experimentada agora, né? Porque ninguém é de ferro, ó. Eu vou quebrar aqui. Olha o queijo aqui, ó. Como fica em cima. Delicioso. Nossa, maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho um queijinho aqui dentro. Tá difícil de achar o queijo, hein? Mas vamos lá. Bom, hein? Nossa senhora. Deixa eu pegar o bacon agora aqui. Bacon, cebolinha. E a sopa. Gente, fica muito, muito boa mesmo. Ela tá bem quentinha. Minha mão tá até queimando aqui. Mas fica uma delícia. Eu, só se você não dá uma bobeira não, fazia aí na sua casa. Porque olha, no inverno, sopa não tem nada mais gostoso que sopa, hein? Eu vou ficar por aqui e já já a gente vai se ver numa próxima delícia. Mas não esquece antes de sair do vídeo, se inscreve no canal. Vai lá, faz um comentário. E aí, você gosta de sopa? Bom, gente. Eu vou indo e vou comer a sopa com a produção lá. Tchau, fui! Tchau, fui!